Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Lira, do MG2A, e hoje eu vim aqui contar um pouco sobre os dinossauros. É, quem aí ainda se lembra dos dinossauros? Hum, será que eles já passaram por aqui? Hum, o que vocês acham? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as curiosidades. Vamos lá? Preste bem atenção! Acredita-se que os dinossauros apareceram há muito tempo atrás, por pelo menos 233 milhões de anos. Quanto tempo! Ainda nem existiam os homens das cavernas. E uma das hipóteses mais aceita é que um meteorito atingiu o nosso planeta e ele foi responsável pelo desaparecimento desse mocinho aí. Mas e aí, vocês sabem o nome de todos os dinossauros? Ah, então eu quero ver. Qual é o nome desse? Isso mesmo, tiranossauro rex. Eles mediam mais de 10 metros de comprimento. Muito grande, né, pessoal? E os seus dentes? Seus dentes eram enormes. Eles engoliam muitas comidas de uma só vez. Como ele era guloso, hein? Bom, e esse aí? Quem é esse? Isso, o Velociraptor. Ele era tão rápido como um leopardo. Ele também, segundo os cientistas, era muito inteligente. Quem é esse? Isso, os Triceratops. Possuíam três chifres na cabeça. Ele ficou conhecido no cinema como inimigo do tiranossauro. Olha só quem tá vindo ali. São os branquiosauros. Eles tinham os pescoços bem longos, comiam plantas. Seu pescoço era tão gigante que ele conseguia ver os inimigos a quilômetros de distância. Bom, pessoal, vocês aí gostaram das descobertas dos poços dinossauros? Ai, que bom! Bom, antes de acabar, eu quero dizer que todas as imagens foram retiradas da internet. Tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!